Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, estamos começando aqui mais um final de semana de vídeos, onde nós vamos atender hoje dois pedidos galera, então está de volta aqui no ar a gameplay dos inscritos, nós vamos atender dois pedidos de um único inscrito galera, estamos falando aí do inscrito Ayrton Sérgio, ele fez dois pedidos aqui no canal RAG, o primeiro deles está aqui galera, nós estamos no mapa Rotas Brasil e ele pediu que fosse feito uma gameplay com a skin Heróis da Estrada numa granel vermelha, tá? Já aproveitando aí rapaziada, que essa skin Heróis da Estrada aqui é de autoria do Mamute, tá? Skin feita aqui em alta resolução, agora não me recorde se foi em HD ou se foi em 4K, mas é uma skin de alta resolução pessoal, tá? Skin paga, quem tiver interesse, o link para a compra da Mamute Skin Design estará aqui na descrição, certo? A granel pessoal, é a granel do Randon do Lucas Santana, certo? Como todo mundo já sabe aqui no canal, os reboques do Lucas Santana são vendidos sob sistema de assinatura, o link da página estará na descrição do vídeo, e no mais galera, eu estou usando aqui o mod de ronco direto do Rafa Sound, que também é um mod pago, e a Scania, é a Scania padrão da SCS mesmo, e aqui pessoal, eu estou usando um mod de interior, tá? Esse interior aqui chama Scania Next Generation Lux Edition, tá? É free esse interior, vou deixar o link na descrição para download aí, quem tiver interesse de baixar. Beleza pessoal? O mapa Rotas Brasil, como todos já sabem, também é um mapa pago. Beleza rapaziada? Feito aqui as apresentações dos mods que nós estamos usando para gameplay, nós vamos entregar uma carga aqui dentro de Araraquara mesmo, nós estamos carregados com 45 toneladas de arroz, 239 km pessoal, esse aqui ó, é o trecho que a gente vai percorrer ó, a entrega é aqui ó, é no CEA GESP, a gente vai sair, tem um retorno aqui, pega SP310, faz outro retorno aqui na frente, e deixa a carga aqui no CEA GESP, beleza? Espero que o Ayrton curta aí o pedido dele, que esse aqui é o primeiro, então chega de conversa rapaziada, e pau na máquina. Horário do jogo, segunda-feira, 11 horas da manhã aí praticamente, como eu já falei, o peso da carga são 45 toneladas. só vamos, e que tem início aí mais uma gameplay aqui no canal RAG, você que deseja ter o seu pedido atendido, basta deixar o seu pedido na descrição do vídeo, inbox da página do Facebook, ou no direct do Instagram do canal RAG pessoal, só deixar lá o seu caminhão, reboque, e o mapa que você quer que grave, e se você quiser escolher a rota, você também pode, e lembrando pessoal, que o pedido de gameplay dos inscritos, também se estende ao quadro RAG bus, tá? Ai meu Deus do céu, eita nóis, já comecei bem o vídeo já, não prestei atenção aqui, fiz besteira, então pessoal, como eu estava dizendo, a gameplay dos inscritos, também se estende ao quadro RAG bus, tá? se quiser fazer algum pedido de viagem aí, lembrando que, a condição para o quadro RAG bus, é que seja linha real, vamos que vamos rapaziada, dá para acelerar aí esse troço, eita, reduzida feia da bexiga, viu, já comecei bem já, lembrando aqui pessoal, que eu sempre gosto de dar essa dica, quando eu uso, o ronco direto do Rafa Sound, que para que o som ative, a turbininha, você precisa deixar lá na regulagem de som, o controle de escape, e o de turbo, um pouco mais à frente, um pouco mais aumentado, e aí, na hora que você for usar no caminhão, a turbina só entra ao ultrapassar os 1500 giros, você tira o pé do acelerador, muda a marcha, e aí faz o barulho da turbininha, beleza galera, isso aqui é uma dica, que o canal rag está dando aí, para que você possa usar o, o mod de som da forma correta, e depois não ter problema, falar que não está, funcionando ou algo assim, que você possa usar o barulho da turbininha, aproveitar aqui, não tem ninguém, já sai aqui logo, fala assim, rapaziada, que conjunto é esse, espero que o Ayrton tenha gostado aí, da escolha que eu fiz aí, para montar o pedido dele, interiorzão chique, ó, o bagulho é só o luxo, queria agradecer aí, o Ayrton Sérgio pela fidelidade, ele que tem feito pedidos de gameplay dos inscritos aqui, com o mais constante, ele está sempre acompanhando o trabalho do canal rag, eu agradeço muito aí ao Ayrton, pelo apoio e pela audiência, vocês estão vendo, vocês estão vendo, galera, agora, eu troquei antes, de ultrapassar o giro, e vocês viram que não fez o barulho, para que a galera fique esperta aí, em relação à utilização desse som, vamos, tio, Andar no limite de velocidade, não significa acompanhar enterro, não, acho que tem um caminhão entrando ali, ah, não, tá, vai fazer a conversão, Ah, tio do Mercedes, fica aí, vai, Cara, os detalhes do mapa rotas Brasil, são sensacionais, né, galera, tá top demais, segura aí, tio, fica aí, não vai entrar não, que eu estou passando, e agora, pessoal, eu estou conseguindo, rodar com mais fluidez, o mapa rotas Brasil, na minha máquina aí, graças ao tutorial, que o mamute fez lá no canal dele, eu coloquei em prática, não só no mapa rotas Brasil, mas também testei, em outros mapas, que realmente, eu tenho, de fato, conseguido rodar com maior fluidez, opa, 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 estamos chegando já, galera, falta aí, só 128 km, Meme, vou te contar também, pelo amor de Deus, caralho, olha, olha, olha esse nove eixo, que da hora, mano, ó, rapaz, você é louco, hein, ó, rodoar, muito louco, gostei de ver, abuloso o reboque do cara aqui, ó, 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 bora Scania, pelo amor de Deus, perdi, perdeu o embalo da parada, tremendo a parada, ó, Vamos lá, vamos lá Eu já ia falar, olha a estradinha secreta aqui. Aí, já estamos chegando no retorno ali na frente. Pra gente virar lá pro outro lado e entregar a carga lá no CA GESP. Pra você que tá chegando agora aí, pessoal, nessa gameplay aqui, esse vídeo é mais uma gameplay dos inscritos. Onde nós estamos atendendo o pedido do inscrito Ayrton Sérgio. Então, pessoal, mais uma vez aí pra quem tá chegando agora. Os mods utilizados aqui nesse vídeo. A skin Heróis da Estrada é de autoria do Mamute. Mod pago. O granelheiro Randon aí é do Lucas Santana, que também é o mod pago. Mapa Rotas Brasil, mod pago. O mod de ronco do Rafa Sound também é o mod pago. Os mods free que eu tô utilizando aqui, pessoal, são só o pack de rodas do Lucas Santana. E esse mod de interior aqui que eu vou deixar aí pra vocês baixarem na descrição do vídeo, tá? E, claro, os links de compra referente aos mods pagos. Recomendo demais aí, rapaziada, vocês procurarem o Mamute. Conheçam as skins lá que ele tem pronto pra venda e encomende a sua, cara. Vocês não vão se arrepender. Vou pegar o freio de mão aqui que o negócio tá devagar. Vale bastante a pena, galera. Olha só isso aqui, ó. Olha que trampo de primeira. Acompanhando o desenho, acompanhando todas as linhas da carroceria, ó. Tudo certinho, nada bugado, ó. Vale a pena, galera. Procurem o Mamute lá e façam sua encomenda. Não percam tempo que vocês não vão se arrepender. Porra, mano, esses caras tão embaçando aí por quê, hein? Eita, nois, haja paciência. E o pior de tudo, rapaziada, é o seguinte, né? Que vocês estão ligados que... Quando dá esse ski, procura no tráfego, só Jesus na causa. Fica aqui parado esse tempo todo, ó. Deixa eu pôr aqui na câmera zero pra gente dar uma olhada. Cê é louco, hein, velho. Vai, meu filho, aí, ó. Tá livre, ó. Vai, isso. Aê. Acertou, miserável. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3 horas depois Botei uma oitava aqui direto, mas não foi uma boa ideia O cliente espera entrega muito em breve Tá bom, avisa o cliente que eu fiquei preso no retorno ali, tá? Estamos quase chegando aí rapaziada, só falta 50km Vamos pisar um pouquinho mais aqui Ah filho, me desculpa crianças, não façam isso em casa, tá? Eu joguei pro acostamento aqui, porque senão já viu, né? Vamos ver se a gente consegue entregar no horário ainda galera Eita Receba, toma, quem manda querer correr E mais uma Tá nóis, desgraceira total Pronto, o CA GESP tá aí na frente Vamos parar de gracinha Tchau 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bota aqui Ali na frente a vaga é isso aí rapaziada chegamos aí com mais uma entrega na mão bora descarregar prontinho rapaziada chegamos ao fim de mais uma gameplay dos inscritos espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem ligados aí que daqui a pouco tem aqui outra gameplay com o segundo pedido do Ayrton Sérgio